Eu vou, eu vou, eu vou pra Saluê Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pra Saluê E as multidões dos exilados das guerras Procuram por uma terra onde em paz possam ficar Cruzam desertos com fome, sede e copeto Muitos têm como degredo naufragar morrer no ar Fecham fronteiras, erguem cercas, paradões Campos de concentrações com raio de gente, sei lá Intolerância política e religiosa Combinação perigosa que já vimos do que dá Eu vou, eu vou, eu vou pra Saluê Mas eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pra Saluê E a Palestina peleja com Israel Por um chão sob esse céu, por um mar pra navegar Ter o direito de ser livre e ser nação Essa...